Olá passageiros do mundo do sobrenatural, hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist de objetos amaldiçoados porém antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal, o blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram arroba milas underline freitas, além disso já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays ou seja, se você gosta de games, vá lá, se inscreva e participe dos nossos jogos gravados em estreia então pessoal, conforme lhes falei, hoje lhes trago mais um vídeo da playlist de objetos amaldiçoados trago a história de uma pérola amaldiçoada, já trouxemos a pérola rosada, cujo link eu vou deixar aqui embaixo na descrição que ainda que traga a sorte, traz infortúnios aos seus donos e pertenceu a uma cantora lírica querem saber mais a respeito dessa pérola e dessa história? aguardem após a intro do canal, até já! Música Lilian Allen Norton Lilian Allen Norton era uma cantora de ópera americana de renome mundial. Ela era mais conhecida pelo nome artístico de Lilian Nórdica e tornou-se famosa como uma das maiores intérpretes de obra wagnerianas. Uma estranha lenda paira sobre sua vida e em particular sobre sua morte em 1914, segundo a qual uma pérola que ela possuía teria sido fatal. Desde menina, Lilian desenvolveu uma paixão e habilidade de cantar fora do comum. Então, seus pais concordaram em mandá-la para estudar em Paris. Foi lá, numa vitrine do centro, que ela vislumbrou uma esplêndida pérola amarela, pela qual se apaixonou instantaneamente. O preço não era baixo, mas certamente acessível. Então, a garota fez alguns pequenos sacrifícios e conseguiu comprá-la. Ela mesma contou a várias pessoas em uma anedota estranha sobre esta joia. Quando perguntou ao joalheiro o motivo de um preço baixo para uma pérola de tanta beleza, ele respondeu que ela já havia passado para a posse de vários proprietários. Mas, com o tempo, adquiriu a reputação de joia que trazia infortúnio, porque garantiu a cada um de seus proprietários um evento de sorte e um evento auspicioso. Muitas vezes, fatal. Ela, então, sorriu convencida de que o homem pretendia fazê-la desistir de comprar a pérola. Mas, o joalheiro, além da garantia da autenticidade, entregou-lhe um bilhete, no qual estava escrita uma frase enigmática. Entre aspas. Nascida entre as ondas de Samarai, ela encontrará o caminho de volta ao fundo do mar que lhe deu a vida. Fecha aspas. Lília Nórdica não deu importância ao que considerava uma superdição sem valor. Então, comprou a pérola e ficou convencida de que havia feito um bom negócio. E feliz pelo destino permitir que ela possuísse uma joia tão bonita, com um custo tão modesto. Desde então, sua vida, que nunca decolou, assumiu o destino que o joalheiro havia anunciado. O evento de sorte foi se apresentar em Londres, em uma performance teatral. Desde então, com sua voz, ela fascinou os maiores críticos do momento. E foi convidada em todos os lugares. Primeiro a Baiera Eute, depois a São Petersburgo, depois a todos os teatros mais importantes do mundo. Onde quer que fosse, ela era recebida com entusiasmo e sucesso. E o sucesso a colocava entre os pilares da música lírica. Mais tarde, ela se casou. E em seguida, a parte da profecia que contemplava a dor, começou a se tornar realidade. A famosa cantora casou-se três vezes. Mas perdeu o primeiro marido em um infeliz acidente e se divorciou do segundo. Após cinco anos de casamento feliz com seu terceiro marido, Línea Nórdica se tornou uma celebridade mundial. Mas havia uma insatisfação constante em si mesma. O marido a convenceu a tirar férias e o casal fez um longo cruzeiro pelo mundo. Mais tarde, alguns observaram que o destino fora ditado pela Pérola Amarela. Que de alguma forma, convenceu-a a iniciar a jornada para voltar para casa. Na costa sul da Nova Guiné, quase no mesmo local em que a Pérola foi encontrada, o navio naufragou. Línea Nórdica foi resgatada. Mas a partir desse dia, ela nunca se recuperou. Tanto física, quanto psicologicamente. Uma pneumonia grave a atingiu. Mas algo estava devorando em seus pensamentos. Ela não reagiu mais a estímulos externos e mal falava com o marido. Mal teve tempo de voltar para casa. E morrer em 10 de maio de 1914. Ele legou pérolas e outras joias por um valor de 4 milhões de coroas. Mas, entre elas, faltava Pérola Amarela. Eles a viram em sua mão ainda a caminho de Batávia, quando a cantora estava agora deitada no leito de morte dela. Mas, desde então, ninguém foi capaz de dizer para onde a Pérola havia ido. Um servo da mulher disse um dia, abre aspas, ela voltou para as profundezas do mar, das quais a mão do pescador a havia tirado. Então, pessoal, você já tinha escutado falar a respeito dessa Pérola de Lilian Nórdica, que era uma cantora lírica. É aquele tipo de coisa, quando a esmola é de... Espera aí. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. E então, ela viu aquela Pérola, por um preço modesto, pelo que aparentava ser a Pérola, deveria custar mais caro, soube de toda a história e ainda assim ficou fascinada e comprou. E ela trouxe, segundo a história, ela trouxe o momento de sorte, como se fosse uma montanha-russa, né? Aquele pico e depois a desgraça. E, pelo que se conta, no naufrágio, ela acabou perdendo a Pérola. Ou seja, a Pérola voltou para o mar. De onde ela surgiu, né? De onde ela foi retirada. Então, você já tinha conhecimento dessa história? Olha, como eu falei, tem a da Pérola Rosada. O link eu vou deixar aqui embaixo, na descrição. E, provavelmente, se eu não esquecer, durante a edição, encardes fixados aqui por cima. Também, se eu esquecer, está nessa playlist de objetos amaldiçoados. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história, se conheciam, qual a opinião de vocês. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se vocês gostaram, dê um like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque, além desse vídeo, dá playlist de objetos amaldiçoados, há uma playlist de mistérios, lenda, lado sobre os games e muitas outras. E há duas playlists em que há participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantástica. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo. E na descrição você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então, pode encaminhar via áudio no WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo. E na descrição, apenas peço que se identifique e diga sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma foto, fotografia fantasma, inexplicável, ufológica, e também queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo. E na descrição você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma. Para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo da playlist de objetos amaldiçoados. Aqui no canal. Beijo, tchau! Tchau! Tchau!